Bom dia, bom dia, bom dia, salve, salve família Estradeira, olha aí a nós aqui novamente Prazer, satisfação, falar com vocês, saber que vocês estão aí do outro lado da telinha Nos acompanhando, hoje eu quero ver, ó, vocês estão escutando? Tá vendo aí? Aqui, ó A carreta zera, né? Tem aí, quatro meses Mas já Já tá com vazamento de ar Eu queria muito um papelão Pra poder sentar por baixo Mas aí vai querer demais também Né? Vou subir esse bote no Do outro lado, eu acho Mas se não tem Se não achar, se não tiver Nós seremos obrigados a Rolar por o chão Sentar por o chão mesmo Mas tem uma tábua aqui, ó Que eu posso sentar nela Olha aí Né? Aí aqui a gente vai Enrolar pra baixo Trabalha sentado Na tábua As e meia eu tenho aqui, né? Agora vamos passar Qual a mangueira que tá furada? Nossa Parece que tem dois lugares furados, meu pai amado E pra ficar bom, né? O lugar é bem ruim de se trabalhar E as mangueiras são curtas Ô pai amado Vamos Ver o que a gente pode fazer Primeiro vamos descobrir qual é a mangueira Pra depois cortar, né? Aí pra ficar bonito Eu larguei meu Os dois alicates em casa Ô santo cristo Mas a gente Se inventa Vamos Vamos tirar esse lacre Aí Achei Bem aqui, ó Tá escutando aí, ó Agora Isso aqui é uma emenda De oito Deixa eu ver se eu tenho aqui uma emenda de oito Eu tenho várias emendas aqui Tem uma aqui De plástico Vou ver se eu consigo colocar ela Olha o tanto de emenda Você tem que ter tudo Né? Emenda de ferro Tá aqui, ó Os nipzinhos Aqui Só que isso aqui não é Esse nipzinho aqui não é Olha Ele não pode fazer isso aqui Nós podemos fazer aqui Adaptações Quem sabe de gambiarra é nóis Quem tem de gambiarra tá aqui Pelo jeito que eu tô vendo que vai dar certinho Pronto Isso mesmo Rapaz, não vai dar por pouco Por besteira, olha Oh, meu pai amado Por uma besteirinha Não vai dar Vamos ver se esse outro aqui serve Também não Também não Esse outro aqui Também não É Teremos que colocar mesmo A De Temos que colocar A de borracha Mas eu achei outra aqui Essa aqui Emenda de aço Vou dar um pausa aqui Pro vídeo Pra ficar muito grande Já já não se fala